Acionados em 193, deslocamos ao local onde o solicitante informou o acidente envolvendo motocicleta e um automóvel. Na chegada das viaturas BM no local, deparamos com a vítima, motociclista, caída ao solo, próximo ao veículo automotor. Ele apresentava escoriações meias superiores e inferiores, consciente, orientado, sem suspeito de fratura. Foi estabilizado em prancha-longa, colocado dentro da unidade de resgate e iniciado o transporte para o hospital municipal de Manhoaçu, onde ficará aí os cuidados da equipe médica de plantão.